Acabou de ser aberta no Masp a exposição do Francis Bacon, que é por muita gente considerado o maior pintor do século XX. É a primeira vez que o Bacon vai acontecer visto no Brasil de forma abrangente. São 24 quadros que vêm de museus da Europa, dos Estados Unidos. E essa exposição do Masp se insere, inclusive, numa nova abordagem do artista, que é uma abordagem queer. O Bacon era homossexual numa época em que a homossexualidade era considerada crime na Inglaterra. Então, o Masp traz à tona toda essa problemática social que se reverte de forma muito intensa com uma grande potência, que é chamada até de potência fantasmagórica, dos quadros desse artista. A exposição fica em cartaz até julho e a gente escreve sobre isso na edição impressa da Carta Capital desta semana. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.